E a partir deste mês, a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, participa de uma pesquisa que vai analisar os efeitos de uma dieta brasileira para as pessoas com doenças cardiovasculares. Verdade, e a Univale é a única universidade catarinense que vai participar deste estudo nacional. O velho ditado já dizia, você é aquilo que come. Preocupados com isso, o Hospital do Coração e o Ministério da Saúde vão realizar uma pesquisa nacional para criar dietas brasileiras com a cara dos brasileiros. A pesquisa que vai ser realizada também na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, serve para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças cardiovasculares. De acordo com a Universidade, os cursos de Medicina, Nutrição e Enfermagem são os responsáveis pela campanha. Durante um ano, mais de duas mil pessoas devem participar do projeto em 40 pontos diferentes do Brasil. Para Itajaí, o objetivo é criar uma dieta com o perfil da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na prática, vão ser pacientes que vão ser selecionados já com uma pré-doença, existente uma doença cardiovascular. Eles vão ser criados através dos ambulatórios que a gente tem aqui na Univale. Eles vão ser encaminhados para esse grupo de pesquisa e ele vai estar recebendo orientações, né, periodicamente e vai estar sendo monitorado para essa equipe. A dieta, chamada cardioprotetora, vai ser criada por nutricionistas dos cinco cantos do Brasil. Klaes é nutricionista e vai participar do projeto. A pesquisadora explicou que o trabalho vai definir uma alimentação balanceada para esse grupo de pacientes. Então, nós pretendemos, né, com essa pesquisa, fazer com que essa dieta cardioprotetora, além de promover melhora, né, na questão cardiovascular do paciente, também favoreça uma qualidade de vida, no sentido que ele vai ter acesso também a esses alimentos e serão alimentos que são regionais. Porque a gente sabe que a alimentação do norte é muito diferente do sul e, né, e em todas as regiões tem as suas particularidades. 50 pessoas devem ser acompanhadas durante a pesquisa para o controle dos resultados da dieta. Só pode participar do projeto pessoas com mais de 45 anos e que já passaram por algum evento cardiovascular.